Rosa, morena, onde mais folha na rosa? Nossa rosa no cabelo e essa é a arte, Nossa frosa, morena, doer na rosa, Oh, meu rosa, morena, onde mais folha na rosa? Nossa rosa no cabelo e essa é a arte, Nossa frosa, morena, morena, rosa, Com o seu amor e essa é a arte, Esperando pra te ver. Deixa de lado essa pose de lindosa, Anda, pausa, e vem. Deixa de lado essa pose de lindosa, De samba, que o pessoal tá dançando, De esperar. Oh, rosa, que o pessoal tá dançando, De esperar. Morena rosa, que o pessoal tá dançando, De esperar. E o rosa, que o pessoal tá dançando, De esperar.